Quem lembra dessa personagem fez curso da atilografia. Pelo nosso imaginário, o som que as hienas fazem é um som de riso. E essa hiena era depressiva, melancólica. A hiena hard passava todo o desenho dizendo, ó vida, ó céus, ó azar. Pessimismo é uma coisa importante numa equipe. Se não houver nenhum pessimista na equipe, o plano em geral dá errado. Se a equipe for dominada exclusivamente por otimistas, isto pode afundar uma empresa. É preciso alguém que lembre dos riscos de cada passo. É muito importante isso. A hiena hard não é um mal em si, mas o problema do pessimismo é esse. O pessimista não faz sêmen algum, para dizer uma coisa elegante. Não faz sêmen algum pelo sucesso. O pessimista reclama o tempo todo. O pessimista apenas fala que não vai dar certo, o que eventualmente ele está correto. Mas ele não faz nada para que dê certo. Nós precisamos de gente que seja realista e que trabalhe. Porque gente que reclama e não faz nada tem demais, em excesso. Na empresa, na família, no país. Tem demais. Precisamos de gente que tente remar para chegar a algum lugar. Apesar de não ser religioso, escrevi há pouco tempo um texto sobre Madre Teresa e sua canonização. E também lembrei nesse texto que há muitas críticas a Madre Teresa. Um grande escritor falecido, Christopher Hitchens, escreve um texto forte contra ela. Mas eu escrevi, eu prefiro gente que erre fazendo, do que gente que sente no escritório e diga que está tudo errado. Eu hoje valorizo muita ação. E pensando nos mais pobres dos pobres, que Madre Teresa atendeu, eu acho que eu prefiro, se eu penso neles, uma mulher que erre dando a vida por eles, do que outro que sente no escritório e diga que ela tem equívocos de ação. Precisamos de ação. Precisamos de ação que supere este mito, que o qual Freud trabalhou o conceito de narciso, de alguém que apenas se olhe. Talvez seja esse o pior elemento para se poder trabalhar, administrar, gerir, gerenciar pessoas, o narciso. Vaidade é, miticamente, o primeiro pecado. Vaidade é o pecado de Lúcifer. Vaidade é o defeito original da humanidade. Vaidade é uma das coisas mais importantes para a gente analisar. Quem domina seu narciso tem uma vantagem gigantesca sobre as outras pessoas. Quem escuta tem vantagem sobre quem fala. Diz o meu falecido colega Rubem Alves, que depois de séculos de oratória, está na hora da arte da escutatória, que as pessoas comecem a escutar. Lanço sempre essa ideia de que, em família ou numa reunião, escutar lhe dá uma vantagem muito grande. Vamos pegar um exemplo contemporâneo. Kim Kardashian, que está bem, como vocês podem ver, está bem. Muito esforço, muito peito de frango, muito elemento químico. Ela está bem, ela está muito bem. Não há nenhuma crítica ao estado dela, pelo contrário. Kim Kardashian passou alguns dias no México no início do mês de setembro. E, segundo ela mesma apostou, bateu 6 mil selfies durante esse período. 6 mil selfies em 4 dias, significa que, tirando algumas horas de sono, porque durante as refeições e as outras ocasiões ela ficava batendo selfie, tirando algumas horas de sono, essa mulher se dedicou a não ver nada, apenas a ver-se e a publicar. É preciso que vocês imaginem que, do ponto de vista psicanalítico, quem publica muita foto, faz muita foto, insiste em muita imagem, provavelmente deseja que ninguém veja nada. Quando eu falo muito, eu desejo que ninguém me escute. Quando eu grito, eu desejo que ninguém me ouça. Quando eu faço muita foto, eu estou assumindo que eu não estou vendo nada e não quero que as pessoas vejam, de fato, o profundo, imenso, vazio, dor e solidão que eu me encontro. Vejam como minha vida é fascinante, que lugares que eu estou visitando. Olha eu batendo foto com gente famosa, olha essa comida. E vejam isso, sempre acompanhado do símbolo do potássio, o kkkkk. Sempre, permanentemente. Ou do meu estado natal, RS, RS. RS, o perfeito oposto ao Rio Grande do Norte, que é o Rio Grande do Sul. Kim Kardashian faz parte, não ela sozinha, mas de todos nós, que estamos prestando tanta atenção nas imagens, que não estamos vendo mais nada. Nesse ano, mais uma vez, um juiz bloqueou o WhatsApp e obrigou no Brasil inteiro famílias a conversarem uns com os outros. Houve casos de filhos que foram obrigados a trocar a palavra com a própria mãe durante o jantar, gente. Chegamos ao ponto de casais conversando um com o outro. Foi um caos nacional, mas passou, já estamos livres desse problema. Tirar uma foto de si, num momento que eu considero relevante, é algo interessante, eu faço muito isso, tirar uma foto para que os outros vejam, é sinal de que meu narciso precisa do esforço alheio, ele precisa que o outro diga se minha vida vale a pena. Quando eu estou mostrando minha família em minhas viagens, eu preciso que o outro diga, porque eu não tenho mais noção, se a minha vida vale a pena. Eu preciso registrar todos os momentos. Aqui é a corrida de touros em São Firmino, no qual essa prática histórica, um pouco duvidosa, de correr de touros pelas ruas do norte da Espanha, ela provoca acidentes, porque as pessoas agora têm que correr e fotografar. E o touro, ele é bastante resistente àquele momento de parar e sorrir para a foto. Eu não tenho notícias do resultado final da foto. Sei apenas que o celular se salvou, porque há a foto. Essa foto no alto do prédio mais alto de Dubai, cometendo essa ilegalidade e essa temeridade. Mas significa uma coisa importante que eu queria ressaltar. Quando eu subo no prédio mais alto do mundo, em Dubai, que tem quase um quilômetro de altura, e ao invés de olhar a paisagem que perde de vista no deserto, onde eu estive duas vezes esse ano, e bato uma foto apenas olhando para mim e para a rede, eu perco a capacidade de ver o mundo ao redor. E perco a capacidade do momento. E passo a achar que o importante é isso. Tendo o Rio de Janeiro aos meus pés, uma das mais belas paisagens deste país, dentro de uma imagem bonita de Art Deco, inaugurada em 1931, que é o Cristo Redentor, eu coloco o meu rosto na frente de tudo isso. Estou aqui, kkkkk. Hashtag subir no Cristo. Alguma coisa assim. O futuro considerará isso uma doença muito grave, típica do início do século XXI, como foi a tuberculose no XIX ou a peste negra no XIV. O self. Será considerado uma doença específica da nossa era e que pouca gente se dava conta de que esse mundo virtual está provocando uma coisa e, lembrem, ferramentas são neutras. Um martelo é uma ferramenta poderosa para bater um prego ou é um instrumento de homicídio. O martelo é neutro. Pode ser bom e pode ser ruim. A internet é uma poderosa, boa e positiva ferramenta. Eu que fiz minha dissertação de mestrado em Máquina de Escrever, calculando a margem direita. Eu considero o computador uma maravilha. Eu que tinha que corrigir erros com liquid paper e errorex. Eu que tenho esse mantra SDFG, esse cedilho LKJH na cabeça. Eu que fiz provas com mimeógrafo. Eu que dei anos de aulas com retroprojetor. Considero o PowerPoint uma maravilha. Mais prático, mais rápido, mais dinâmico. A técnica é boa. São as pessoas atrás da técnica que tornam ela problemática. Um automóvel é muito bom. São as pessoas que dirigem que o tornam um instrumento de morte. Então, aqui não vai nenhuma crítica à internet, mas a humanidade que a utiliza. Não vai nenhuma crítica a computadores. Não vai nenhuma crítica à vida digital, desde que eu entenda que um amigo digital é um fantasma de fótons e elétrons, que não pode substituir um amigo real. Desde que eu entenda que a minha vida não está ali. Que o like não produz afeto. E que se eu tiver 10 mil likes na minha foto, eu continuo uma pessoa solitária. Desde que eu entenda que os valores essenciais continuam onde sempre estiveram. Família, amigos e trabalho. Só. Sempre. E a internet pode ser muito boa. Eu não existo mais sem o Waze. Não vou à padaria em São Paulo sem o Waze. Eu não sei fazer nada sem o Waze. O Waze é muito bom. Desde que eu entenda que isso são ferramentas para eu existir e não objetivos de vida. É preciso restaurar essa questão, porque volta ao Narciso. O Narciso dá de mim uma ideia falsa. E o Narciso tem hoje na internet um ponto fabuloso. Porque ele representa a vida que eu gostaria, representa esse fake book, com aquilo que eu gostaria que os outros vissem de mim. É este o problema que eu tenho tocado. E um líder narcísico, um funcionário narcísico, ele não serve para trabalhar em grupo. Ele é uma pessoa que só serve para si. Porque o narcisismo é um tipo levado a esse extremo de dor. Ninguém sabe o futuro. E volto a insistir sempre o que eu tenho dito. Gente, hoje aos 53 anos, quando as pessoas perguntam algumas coisas, o que você fez para chegar aqui? Eu disse, a rigor, nada, porque eu não tinha a menor ideia que eu chegaria aqui. Em nenhum momento, ao fazer o vestibular, na minha época, entrei cedo na escola, hoje não é mais possível, fazer o vestibular aos 16 anos, em nenhum momento, eu disse, eu quero fazer o vestibular para falar para plateias em Natal. Não, em nenhum momento. Isso passou pela minha cabeça. Em nenhum momento passou pela minha cabeça que eu gravaria, eu daria entrevistas, ou estaria na televisão. Eu não sabia o que ia ocorrer. Em todo caso, eu sei de uma coisa. Se o futuro é incerto e imprevisível, impossível de ser controlado, existe ao nosso alcance uma chave. Essa chave é o preparo. Eu não sei onde estaremos em 2028, mas quem falar melhor inglês estará melhor do que os outros. Eu não sei onde estaremos em 20 anos, mas quem conseguir preservar sua saúde hoje, livrar-se de vícios, manter um corpo funcional, estará melhor do que aqueles que estiverem presos de vícios. Então, entre outras coisas, ao entrar na faculdade, eu tomei decisões, sem prever o futuro, mas que nasciam da minha formação, como, por exemplo, me afastar de drogas no curso de Humanas Histórias na USP, o que me isolou, o que me isolou profundamente, gente. Não gostar me tornou um ser dedicado estranhamente aos livros e ao estudo. Numa entrevista do Jô, eu contei a ele como aconteceu dos meus alunos na Unicamp durante um curso de Shakespeare que eu dei, estarem entusiasmados porque descobriu-se no cachimbo de William Shakespeare restos de cannabis. Afastar-se, não é um discurso moral, ele é prático, ele é prático. Afastar-se dos vícios, vícios que condicionem minha vontade. Procurar um corpo funcional, que não é um corpo Kim Kardashian, mas é um corpo funcional, que não me atrapalhe no exercício das minhas atividades. Ou, como eu já preguei pelo Brasil inteiro, dedicar-me de corpo e alma à gordura, ao bacon, e assim, à manteiga de garrafa, regando tudo, porque isso impede Alzheimer. Se eu fizer isso todos os dias, não chegarei à idade de desenvolver Alzheimer. nem catarata, nem osteoporose. Manteiga de garrafa cura praticamente todas essas doenças, inclusive males graves da terceira idade. Lá pelos 30 e pouco, você vai ter um AVC fulminante e não chegará a essa idade do declínio. Na verdade, a minha pergunta não é se eu quero viver muito ou se eu quero viver pouco. A minha pergunta é sempre se eu quero viver bem. E para viver bem, eu preciso de estratégia. A vida bem vivida e bem sucedida, como diz Luc Ferri no seu livro, o que é uma vida bem sucedida, ela pressupõe ação, estratégia, e assim por diante. Mas eu não sei o futuro, e aqui eu me baseio nessa ideia linear de tempo que Santo Agostinho trabalhou nas suas confissões. Eu não sei o futuro. O presente é contínuo, o passado está sempre ficando para trás, e o futuro de fato nunca chega. Mas vamos substituir essa sequência pela seguinte ideia. Por passado, consideremos experiência. Todos aqui temos experiência. Por presente, consideremos a ação como eu estar falando e os senhores nesse momento escutando. E por futuro, entendemos a estratégia que nasce essa ação. Sempre a ação, prevendo a estratégia a partir da experiência. Vocês sabem que faz toda a diferença a ação e a estratégia. Duas pessoas que ganham a mesma coisa na mesma instituição pública têm dois padrões de vida completamente diferentes. Porque o que me faz ter dinheiro não é só o que eu ganho, mas é principalmente o que eu gasto. É o que eu gasto que me torna estável ou não. Como me disse um aluno, eu estou ganhando 600 reais no estágio. Guarde 6 reais todos os meses. Você vai ter 1%. Isso ao final do ano já vai ter 10%. Isso pode se transformar em 50% de um salário. Já é um fundo de emergência muito bom. Ou seja, a estratégia ela é quanto à saúde, a estratégia é quanto às relações afetivas, é quanto ao dinheiro, permanentemente daquilo que eu quero. Nesse mundo líquido, a expressão que o professor Zygmunt Bauman determinou ao produzir mais de 40 livros na Inglaterra, nesse mundo líquido em que as relações são instáveis, em que tudo parece passar, que ninguém mais tem certezas como minha avó tinha como avó dos senhores. Minha avó só tinha certezas. Ela não tinha nenhuma dúvida sobre o que fosse uma boa carreira. Ela me dizia na infância, na juventude, faça concurso para o Banco do Brasil, faça concurso para a Petrobras. Eu imagino, às vezes, onde eu estaria se eu tivesse feito concurso para a Petrobras. Talvez em Curitiba, nessa altura da vida. Nesse mundo líquido, mais do nosso desconforto vem do fato de que as mudanças são enormes, rápidas. As incertezas são muito mais dinâmicas. Nós vivemos um mundo onde até a linguagem tem que ser transformada. Tudo tem que ser permanentemente mudado e sair da zona de conforto, essa expressão tão cara a planejadores de carreira e a RH, sair da zona de conforto é um grande desafio. Contou-me minha orientadora na USP assim que eu cheguei a São Paulo, há 30 anos. Contou-me que foi torturada durante vários dias, durante a ditadura, militante de um grupo de extrema esquerda e que ao final de uma sessão contínua de tortura, trocou o torturador e ela me disse que teve o maior medo da vida dela, que ela não sabia o que o outro faria. E eu concluí que até torturador cria zona de conforto. A gente se acostuma até com torturador. Os senhores estiveram numa dessas cadeiras, depois retornaram a essa sala. Se alguém sentou no lugar que os senhores já estranharam, pegou o meu lugar, já criou uma zona de conforto numa cadeira que não lhe pertence, num espaço que não lhe pertence. Nós criamos automaticamente isso e provavelmente, aí vou lançar um dado subjetivo, vocês podem contestar, eu acho que nós, homens, somos mais ainda inclinados à zona de conforto. Homens, para serem felizes, precisam de televisão e comida. Tendo essas duas coisas, vai a bodas de ouro fácil. Fácil. São as mulheres que querem carinho, afeto, discussão, relação. Os homens são de comida e televisão. Porque os homens são capazes de uma zona de vazio cerebral que é única, que é não pensar em nada. Já foi dito, vocês conhecem essa ideia, que a diferença entre o cérebro masculino e feminino é que feminino é uma caixa única, onde puxando qualquer coisa vem tudo, absolutamente tudo. E o cérebro masculino está dividido em caixas que separam, por exemplo, afeto de sexo. Mas, acima de tudo, tem uma caixa vazia que permite ao homem pescar, por exemplo. Pescar é o exercício do vazio absoluto. Você fica lá, pesca recreativa que você fica lá, parado, horas, sem nada. Quando as mulheres perguntam o que está pensando em nada, é verdade, a gente não está pensando em nada. as mulheres não entendem, mas nós temos um potencial de vazio e todas as mulheres que eu conheci na minha vida nunca podem não pensar em alguma coisa. Estão pensando o tempo todo, o tempo todo. São cabeças sempre em atividade. O vazio é masculino. Tem a ver, eu acho, com testosterona. Ou, como diria a minha mesma avó, ao fato dos homens terem duas cabeças, mais sangue, só preencher uma de cada vez. quando enche uma, a outra entra em colapso. O que explica muita coisa. O que é zona de conforto? Provavelmente os senhores que estão nessa faixa em que já tem um emprego fixo, que deve ser como eu, a maioria, os senhores que já disseram sim ou não às grandes questões da vida, que já constituíram uma vida familiar inicial ou já no meio, que já tem sua própria residência, que deve ser a maioria, ou já está bem acomodado no lugar, chegou a uma zona de conforto. Aqui reside o pior inimigo da nossa biografia, porque a crise me tira da zona de conforto. No momento que eu estou bem, eu começo a regredir. Os físicos chamam a isso entropia. O que não está recebendo energia, está perdendo. Aprendi inglês, e agora? Qual é a próxima língua? Qual é a próxima língua? Ou seja, quando meus alunos chegam aos 18 anos à Unicamp e perguntam, pessoa, que língua a gente deve estudar? Eu recomendo, português, comece pelo português. Aprenda bem a bela língua portuguesa, você vai usá-la bastante até o fim da vida, depois passe ao inglês que é obrigatório, e depois vai depender de onde você quer projetar sua carreira. Vai ser o francês, o alemão, o mandarim, depende da sua carreira, mas o inglês é obrigatório. Então, zona de conforto é aquilo que me acomoda, eu estou bem. Eu estou bem e crio uma zona de conforto, e é difícil, porque os físicos chamam de inércia ao princípio que eu não posso alterar meu estado de movimento, o repouso, sem que sobre mim passe a atuar alguma força. A zona de conforto é uma inércia profunda. em geral, as pessoas são mudadas, elas não mudam. Elas tomam uma decisão de mudança quando ocorre algo que escapa ao seu controle. Decidem ir à luta de novo quando são demitidas, e não se preparam permanentemente para essa mudança. Há uma geração como a minha que viu na estabilidade tudo, e há uma geração X e Y que é incapaz de ficar muito tempo na mesma empresa, porque não constitui mais essa ideia de carreira. Eu preciso estabelecer o fato de que tudo está em mudança, que as coisas inanimadas como as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras sentam, elas serão diferentes ao fim desse dia e serão diferentes daqui a dez anos. Mesmo as coisas inanimadas estão em transformação. Ao retornarem às casas hoje, os senhores e as senhoras estarão diferentes de quando saíram pela manhã ou ontem. Estamos sempre em transformação. Coisas animadas e inanimadas. Não importa o que eu faça, disse uma vez na televisão, se eu me hidratar diariamente, seria um cadáver hidratado, com a pele bonita no caixão. Todos dirão como estava bem, que aparência. Se eu malhar diariamente, seria um cadáver definido, seco, bonito. Tudo está em mudança, tudo está em permanente mudança, e aí vem essa ideia que eu aprendi nos Estados Unidos num curso. Mudar, é óbvio que a mudança é um desafio difícil. Mudar é difícil, a mudança é sempre difícil, mas não mudar é fatal. Não mudar é absolutamente fatal. Quem não está crescendo, está diminuindo. Quem não está aprendendo, está esquecendo. Quem não está aumentando de conhecimento e experiência, está perdendo conhecimento e experiência. Não mudar é fatal. A não mudança provoca a minha morte profissional. Quem não está reconstruindo o seu casamento sistematicamente, está se encaminhando para a separação. Ou pior, para a não separação sem amor, que é a pior coisa que pode acontecer. Porque a separação ainda é uma reação. Quem não tem a consciência que a pessoa com quem eu casei há 20 ou 30 anos ou 10, não existe mais. E que eu tenho que refazer essa relação num novo pacto, porque eu não sou mais aquela pessoa. Em geral, quem não tem essa consciência vai cometer a bobagem de ficar trocando para tentar reconstruir a pessoa que não é mais. Quem não aceita essa transformação, está morrendo. Esse é o desafio de às vezes seguir o que os americanos chamam de mainstream, ou seja, a corrente principal, ou contrariar o vetor dessa corrente. Às vezes ser como todo mundo e às vezes ser original. Às vezes seguir ou, segundo a música, deixa a vida me levar, vida leva eu, ou eu constituir um projeto. Sempre um desafio que aqui eu metaforizo com um ovo, em que se o seu habitante, o futuro pinto, não quebrar a casca, no vigésimo primeiro dia ele morre. E se ele quebrar antes, ele morre também. Timing é tudo para o pinto. Timing é tudo. Se ele tiver um impulso de empreendedor, vou quebrar antes de todo mundo e serei um empreendedor, porque eu acredito na energia do indivíduo, ele será um cadáver de pinto. e se a partir do vigésimo primeiro dia ele não se libertar do que até então o proteger, ele também estará morto. Isto é o grande equilíbrio biológico da existência. Se eu não agir, eu posso ficar para trás. Se eu agir prematuramente, eu posso ser soterrado. Se eu agir em excesso, eu posso perder foco. Saber esse timing, saber este momento é fundamental. A natureza o determina para a maioria dos animais. Isto é fundamental. O esforço para direcionar a mudança tem que ser permanente. Ele está presente aqui quando os senhores e eu estamos envolvidos num ambiente no qual nós estamos nos comunicando. Ainda que nesse momento específico eu esteja falando apenas e a maioria das pessoas fotografando. Ou seja, mas nós estamos falando. O sentimento que nós temos no mundo contemporâneo é que o tempo está de passagem muito rápida. não havia ponteiro de minutos no fim da Idade Média, só de horas. O ponteiro de minutos se afirmou, depois o de segundos. E tudo está absolutamente numa transformação cada vez mais rápida, porque hoje, 2016, nós temos a sobreposição e a velocidade de tarefas no ambiente de trabalho. e essa transformação tem a ver com a técnica. Quando foi inventada a máquina de escrever no século XIX, quando foi criado o teclado que a gente chama de QWERTY, o teclado atual, inclusive, do computador, as teclas com as letras mais importantes, como a letra A, foram colocadas em dedos fracos. porque se o datilógrafo fosse muito rápido, as teclas trancariam. Eu era mais rápido do que a máquina. Então a máquina tinha que ser feita para deter minha velocidade. Não importa qual velocidade eu digite no computador, ele é mais rápido. Na máquina de escrever, não havia nenhum dano às articulações. Não havia nenhum LER, porque eu tenho que fazer vários movimentos. os jovens não sabem o que eu estou fazendo, mas eu estou, eu tinha que fazer vários movimentos. Anotem, depois o tio explica. Isso. Vejam, tendinite só existe com o computador, não existia com a máquina de escrever. Porém, a técnica, aqui a fibra ótica inventada por um indiano, ela torna tudo muito rápido. Tudo mais veloz do que eu posso e um tempo que se transformou num tempo além do humano. imaginem o que significava escrever, como eu escrevia cartas na década de 80, estudando fora do país, escrevia para meu pai, fechava o envelope, lambia uma coisa chamada selo, anotem, jovens, depois de novo o tio procura num setor da Wikipédia. Lambia um selo, botava aquela carta e esperava uma, duas semanas pela resposta, se fosse uma carta nacional. Estou me matando de tanto trabalhar me leva a uma concepção de trabalho em que eu preciso insistir que nós trabalharemos três quintos da vida e se o trabalho é um inferno eu estou assumindo que a minha vida será na maioria absoluta do tempo um inferno. Se a única hora feliz da minha semana é a sexta tardinha, há um problema muito grave a resolver. É claro, desde que eu era muito jovem eu detesto colegas que chegam com excesso de entusiasmo às segundas e dizem um bom dia alto e cheio de energia. Segunda de manhã não é um momento para esse tipo de bom dia. se alguém entra dizendo bom dia afastem-se dessa pessoa ela tem problemas. Esse é um bom dia mais possível a partir de quarta-feira. Segunda a gente teve que dizer oi, oi, pronto começar a trabalhar. Tal como os senhores eu também fico cansado mas aprendi há alguns anos que uma das chaves da felicidade do trabalho é viver o momento que eu estou. Aprendi há alguns anos que quando eu entro num ambiente como esse eu estou nele e não estou pensando que hoje à tarde eu tenho um voo até o Rio e de lá vão me pegar de carro atravessar a ponte e ir até o hotel em Niterói e de lá após a palestra eu pego um outro carro para ir até o Leblon onde estarei para a próxima palestra e de lá eu tenho que sair correndo porque eu tenho que gravar um jornal da cultura. se eu começar assim eu vou conseguir de forma fabulosa tornar este momento um momento ansioso e o próximo também e só serei libertado deste círculo pela morte. Então onde eu estou eu estou. Escrevi um texto para o Estadão que ainda não saiu sobre presentes vai sair só em outubro dizendo que hoje um dos presentes mais importantes que eu posso dar a alguém é estar com essa pessoa. Por exemplo ofertar alguém um jantar no qual eu não leve o celular e preste atenção o tempo todo durante o jantar. Um desafio fabuloso dar-se viver o tempo. Meu colega Clóvis de Barros Filho um grande professor um grande pensador com quem tive o privilégio de escrever um livro que faz bastante sucesso neste momento Felicidade ou Morte contou a história no lançamento do livro e eu copio dele essa história não é minha a ética manda dar o almoço autor Professor Clóvis contou a história como ele percebeu uma coisa e quando ele estava na sua época no ensino primário disseram para ele que o ginásio era legal no ginásio disseram que não era o colégio lá é que as coisas aconteceriam assim que ele entrou no colégio começaram a falar de vestibular e que a faculdade seria o momento de ele encontrar sua carreira felicidade é só depois na faculdade entrando na faculdade disseram sem estágio você não é ninguém porque é só o estágio que ele ensina alguma coisa então ele entra no estágio ele diz no primeiro dia só quando você for efetivado é que vai valer a pena todo esse sofrimento e ele é efetivado e descobre que está no patamar menos 15 da empresa e tem um patamar 50 lá em cima e que se ele perseguir metas que serão dobradas cada vez que ele as alcançar se ele seguir essa cenourinha diariamente e trabalhar como um condenado ele chegará lá em cima naquele lugar naquela sala e quando ele chegar lá já perto do fim da vida dirão a ele pode ir para casa agora vai começar a parte boa da sua vida aposentadoria e ele se aposenta e ao se aposentar sente a morte se aproximando sente-se doente chama um padre e o padre o consola não se preocupe bom mesmo vai ser lá em cima quando o professor Clóvis contou essa história com mais habilidade para uma plateia ele queria dizer exatamente que a felicidade tem que ser agora ela não pode ser no momento seguinte a felicidade tem que ser esse momento e os momentos difíceis dão sentido aos momentos eu não posso conceber o trabalho como um sofrimento contínuo se não é melhor mudar de trabalho eu posso me sentir cansado fisicamente irritado às vezes porém eu tenho que ter uma concepção do que eu estou fazendo de mim mesmo para administrar pessoas para viver no ambiente de trabalho para ser alguém eu tenho que fazer essa pergunta o que nós estamos de fato fazendo de nós mesmos que destino eu estou dando a minha existência laboral e a minha existência familiar e afetiva que horizonte eu estou construindo para onde eu quero ir porque se eu não tiver para onde ir eu vou ser arrastado por ventos e correntes essa é uma diferença entre consciência e estratégia e simplesmente existência o que não muda nunca o que não mudava em 1951 quando Getúlio Vargas assumiu a presidência o que não muda em 1851 um ano após a lei Eusébio de Queiroz o que não muda nunca em primeiro lugar a partir do autor Francis Bacon em inglês do século XVI para o XVII a frase e a ideia conhecimento é poder conhecimento dirige o mundo sempre conhecimento de tudo conhecimento é poder Francis Bacon lançou essa ideia no seu livro Novum Organum e ela é fundamental para nós o que eu sei se torna um empoderamento da minha existência excluir por exemplo populações pobres de uma educação efetiva excluir mulheres da escolaridade foi uma estratégia de controle sempre foi uma estratégia de controle porque o conhecimento é poder os judeus tem uma noção que eu acho admirável de que alguém é adulto um rapaz judeu se torna aos 13 anos adulto quando ele sabe ler a Torá e lê para a comunidade e ao ler ele ganha o estatuto de adulto os judeus foram o primeiro grupo humano a superar o analfabetismo porque os judeus entenderam que povo perseguido historicamente indo de um lugar para outro eu só levo uma coisa o conhecimento conhecimento é poder educação é poder educação liberta a boa educação liberta sempre com a advertência de Paulo Freire quando a educação não é libertadora o sonho do oprimido é se tornar opressor educação é libertadora tudo o que eu sei é uma habilidade que eu terei para existir isso nunca mudou pode desaparecer o caderno a caneta tinteira a caneta esferográfica o lápis pode desaparecer o tablet podem implantar chips nas pessoas e continuamos com esse princípio conhecimento é poder o suporte do livro pode ser papel pergaminho pode ser o tablet pode ser um e-reader o que for mas o ato de ler transmite conhecimento conhecimento é poder dados não significam conhecimento e essa confusão é muito forte hoje entre as pessoas a internet multiplica dados não conhecimento o fato de eu ter todas as poesias do mundo na internet na rede não significa que as pessoas viraram bons poetas o fato de eu ter todas as músicas que a humanidade já fez disponíveis não me torna um músico ser um médico ser um professor ou ser um cozinheiro ser uma cozinheira continua significando anos de treino anos de prática e atrás de uma cozinheira habilidosa existem centenas de dedos cortados e mãos queimadas e coisas que não deram certo atrás de uma bordadeira atrás de um filósofo atrás de uma bailarina existe um esforço muito grande a internet possibilitou o acesso aos dados jamais possibilitou que isso substituísse o esforço está na rede tudo está na rede mas nós continuamos precisando de muitos anos para formar um profissional bom isso nunca vai mudar isso nunca vai mudar entre nós o que não muda também atualização continua sendo imperativo profissional na gestão de pessoas atualização hoje eu preciso estar atualizado mais do que nunca porque cada vez mais aumenta a velocidade dos fatos preciso de atualização qual foi o último livro que eu li na minha área qual foi o último congresso que eu participei antes desses qual foi o último debate ou palestra qual foi a última vez que eu me dediquei a estudar algo da minha área voltamos a ideia da zona de conforto e administrar o tempo lembrando que o inimigo mortal do tempo está nesse momento no meu bolso e na maioria dos senhores chama-se celular rede social o tempo que se perde vendo fotos que serão esquecidas as fotos em 30 segundos o tempo que se perde fazendo comentário gostei cacacacacacá curti isso uau 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 hu ahá e expressando coisas assim é um tempo que eu poderia estar estudando inglês de novo internet é muito boa rede social facilita muito porém administrar o tempo me perguntam por todo o país e pela minha fanpage como é que você faz para ler tanto eu tenho uma fórmula mágica secreta única descoberta em anos de pesquisa no exterior eu sento abro o livro e leio é uma coisa muito complexa preciso de óculos preciso de muita luz eu sento abro o livro e leio como é que eu faço para ler tente sente abra o livro e leia leia a quantidade de páginas que você consegue sentindo declinar a atenção levanta lava o rosto toma um café toma um chá respira e volta quanto tempo eu devo ler é como perguntar quanto tempo eu posso correr depende se eu sou o boat ou leandro carnal quanto tempo eu posso correr quanto tempo eu devo nadar depende quem eu seja ou seja quanto tempo eu posso ler o treino vai fazê-lo ler cada vez mais sem treino você vai ler pouco como é que você consegue acordar tão cedo leandro essa é mais complexa ainda toca o celular todos os dias às quatro da manhã eu ponho um pé para fora ponho o outro ver se não estou tonto depois de cinquenta isso é importante levanto vou ao banheiro e vou para a academia mas eu não consigo fazer então morra não pergunta morra simplesmente faça do jeito que você quiser não pergunta para ninguém e morra pronto administrar o tempo é uma opção administrar o tempo vocês sabem que a maioria das pessoas tem uma certa depressão domingo à noite por dois equívocos é o momento segundo o meu médico de maior quantidade de ataques cardíacos no Brasil domingo à noite segunda de manhã primeiro equívoco é a sua concepção de trabalho que pode estar errada o segundo equívoco diz respeito a não ter feito o que eu queria ter feito no domingo ter perdido tempo zapeando na televisão ou ficar do tempo demais num almoço em família que eu já não gosto mais tanto e aí chega o domingo à noite da sensação que eu estou perdendo a minha vida está passando o tempo eu posso mudar isso e eu preciso de momentos talvez o domingo sejam bons para isso de ócio criativo e ócio criativo não é você ficar vendo muita televisão ócio criativo é esvaziar a mente ócio criativo é o que aparece nessa imagem o que é não ócio criativo senta diante do belo mar de natal e começa a mandar fotos estou aqui estou aqui né praia legal kkk hashtag praia veja isso não é ócio criativo ócio criativo é ler um livro atentamente é escutar uma música letra e música estar presente numa conversa contemplar as flores da primavera que se iniciou olhar o mar fazer carinho num filho inteiramente focado nisso isso é ócio criativo dali a mente se esvazia do trabalho e surgem ideias e surge uma reorganização dos CPUs da CPU cerebral ali você faz uma espécie de compactação das memórias e recria espaço no cérebro se eu ficar o tempo todo mal com isso se eu ficar o tempo todo trabalhando não consigo isso e avaliação está em São Paulo acontecendo quase que a destruição do sistema de táxis pelo Uber e o que faz a diferença no Uber em São Paulo é que a cada viagem o cliente avalia é o taxista e ele depende dessa avaliação tudo que eu não avalio vai tender por inércia a decadência eu tenho que ser avaliado quanto mais eu for avaliado melhor avaliação vai trazer coisas injustas e coisas justas e cabe ao meu discernimento pensar nisso ou seja avaliar é fundamental e entender que todo projeto de vida de administração de pessoas de empresas pressupõe ter consciência dos erros errar é humano errar faz parte da experiência humana eu vivo falando que as pessoas tem que focar tem que abandonar o celular ontem em Curitiba desci uma escada num evento vazio só para testar o som olhando coisa ao celular e fui ao chão daquelas formas cômicas de pegadinha e eu disse é comece a ouvir o que você diz Leandro pare de descer a escada olhando o celular graças a Deus era um ambiente acarpetado e eu não me espatifei pode ser uma coisa grave as pessoas estão perdendo a vida no trânsito para poder mandar mensagem no whatsapp ou seja o celular está mais importante que a vida os erros que eu cometi são fundamentais cada erro que eu cometi cada aprendizado que eu tive é fundamental pediram uma palestra para mais de 3 mil médicos em São Paulo sobre o tema humildade não sei porque acharam que era importante que os médicos tivessem uma palestra sobre humildade montei uma palestra cheguei a um espaço gigantesco que é o Transamérica entrei no auditório e o segurança onde está o seu crachá e eu disse para ele eu sou o palestrante e ele me perguntou não sei se por ironia ou por curiosidade me perguntou qual o tema da palestra humildade mais uma coisa que eu tenho que escutar ao falar o dia que eu possa crescer e entender que o segurança faz a mesma coisa que eu faço cuida para que o evento ocorra eu falando e ele promovendo a segurança e sem as duas coisas a palestra seria equivocada eu vou começar a entender um pouco mais daquilo que eu falo que é humildade temos funções diferentes mas somos absolutamente iguais há um pequeno monstrinho e como diz meu colega Cortella eu usei essa ideia no Roda Viva a única ocasião que eu posso dizer para alguém você sabe com quem está falando é no estágio final de Alzheimer quando eu já não sei quem eu sou e eu peço ajuda da pessoa pelo amor de Deus você sabe obrigado meus erros são fundamentais gente lembrem que a primeira empresa organizada por um RH do mundo chamou-se Eden Limitada foram contratados dois funcionários da casa tirados ali mesmo para não trazer gente de fora treinados ali tudo era uma casual Friday andavam nus e o código de ética da empresa tinha apenas uma regra pode fazer tudo menos comer uma fruta foi exatamente o que fizeram demitidos por justa causa esposos foram ter filhos um filho matou o outro 50% de assassinatos na outra geração essa é a primeira família humana mais perto de Deus criada diretamente uma família perfeita não havia sogra não havia nora genro ou cunhado a família perfeita e deu errado e nos gerou e nos gerou o que significa isso errar faz parte da experiência humana disse-me um especialista em medicina laboral que a coisa que eu mais treino diariamente do ponto de vista motor é andar do ponto de vista motor o que eu mais faço é andar eu passei a andar como a maioria da humanidade entre 11 e 13 meses de vida a maioria da humanidade ensaia seus primeiros passos por volta de um ano eu treino diariamente ou seja faz 52 anos que eu treino andar dos meus 53 e eu tropeço como ontem o que que significa isso errar é humano não importa a quantidade imagina vocês estudando um instrumento musical diariamente por 52 anos vocês seriam muito bons uma língua diariamente 52 anos vocês seriam fluentes nativos e não obstante a gente tropeça sinal de que o erro faz parte do aprendizado eu hoje dou aula melhor porque eu já dei pior eu hoje falo melhor porque já falei pior eu hoje escrevo melhor porque já errei mais o erro é fundamental e ele tem que ser vivido dentro de uma dimensão ética isso é fundamental não há progresso sem uma dimensão ética o Brasil está descobrindo cada vez mais isso empresa que frauda a arrecadação empresa que burla a CLT empresa que emite nota fria esta é uma empresa que ganha um lucro imediato e compromete sua vida médio e longo prazo havia empresas que ganharam milhões com caixa 2 e suborno e hoje perdem bilhões em multas e perda de valor agregado ao contrário do que nossos pais ensinavam o crime compensa só que não compensa para sempre como dizia Lincoln presidente dos Estados Unidos você pode enganar algumas pessoas durante algum tempo muitas durante muito tempo mas ninguém pode enganar todo mundo por todo o tempo um dia Deus tem pena da nação você não pode enganar as pessoas o tempo todo até porque pessoas não éticas não tem amigos elas tem cúmplices como diz Etienne de la Boissy e cúmplices temem delação premiada porque pessoas éticas não podem contar com a fidelidade de outro não ético não ético não pode contar com isso é preciso imaginar que essa divisão entre resultado e valores nas empresas não existe se não tiver valores não pode haver resultado a médio e longo prazo só pode haver resultado no acúmulo daquele mês a melhor metáfora para isso seria que a falta de ética é um anabolizante funciona mas compromete o sistema estruturalmente anabolizantes funcionam só que compromete o sistema remédios para dormir funcionam mas seu uso prolongado compromete o sistema ou seja não pode haver choque entre resultados e valores só pode haver resultado baseado em valores e hoje ética faz parte da planilha excel das empresas ética da lucro empresas socialmente responsáveis ecologicamente sustentáveis são superiores a empresas não éticas apesar das não éticas terem ganho muito dinheiro tomem essa imagem porque ela representa a nossa consciência diz um amigo meu médico em São Paulo que um médico está nessa situação ouvindo sua consciência positiva seu anjinho que ele diz não tenha caso com a paciente o demônio diz tenha ela é adulta você também vocês são maiores e livres qual o problema e o anjo insiste é errado o demônio diz vai fundo e o anjo dá o último argumento é mas você é médico veterinário então eu tenho consciência de valores eu tenho consciência desses valores consciência é fundamental consciência é uma coisa tão importante que a perda dela é praticamente a perda de qualquer valor consciência me torna humano e me distingue dos animais das plantas e das pedras consciência propicia inclusive o mal e propicia o bem eu tenho apenas um amigo milionário no meu círculo estrito de amigos eu devo ser provavelmente o não rico do círculo dele também ele me mantém como amigo provavelmente por interesse antropológico para saber como vivem essas pessoas exóticas que não tem seu próprio avião ou barco este meu amigo com quem eu tenho uma convivência familiar inclusive antiga ele infelizmente decidiu separar de uma esposa que eu gostava muito depois de 28 anos de casado e fato único na história de São Paulo casou-se com uma muito mais jovem nunca tinha acontecido isso em São Paulo essa muito mais jovem muito bonita muito jovem mas ele advertia que ela era muito madura para a idade jantamos juntos e eu percebi que a maturidade não era o mais notável nela em relação a outros outras virtudes meu amigo fez tudo correto ele é um bom caráter separou-se não teve duplicidade indenizou a ex muito bem e se dedicou a atual e me perguntou Leandro se viaja o mundo inteiro de fato eu sou um viajante profissional por trabalho qual o lugar para fazer uma lua de mel inesquecível eu disse olha estive nas ilhas baleares há dois anos lá tem uma vila no mediterrâneo que se abre para o mediterrâneo o quarto fica no alto numa rocha viva tem cortinas de seda branca você dorme olhando o azul do mediterrâneo a piscina de borda infinita uma praia de areia branca particular e um cozinheiro fabuloso que vem junto com a casa ao alugar ele aceitou a sugestão levou-a no avião privado muniu-se de champanhas trufas estranhas pílulas azuis para tornar com essas pílulas azuis sua presença mais notável a química é fabulosa nessa época ela foi no seu jato com champanhe chegou a maiorca de lá o seu iate já esperava tendo embarcado no Brasil uma semana antes para ir até ele teve uma experiência fabulosa voltou animado e me deu de presente uma garrafa de vinho muito cara muito acima da minha classe cada vez que o avião sacode como essa madrugada eu penso nossa não tomei ainda vou tomar esse final de semana para não não deixar para genro mas o que me espanta e me trouxe essa história até aqui isso que eu falo de consciência porque este meu amigo é muito rico e as pessoas ricas talvez vocês conheçam alguns são muito desconfiadas pobre em geral confia muito não tem nada perdecente conta conta a vida onde tem conta quanto ganha pobre tem uma confiança que torna admirável como ele tem muito a perder ele é muito desconfiado muito inteligente também fez a sua fortuna e fez eticamente não dependeu de ninguém mas este homem inteligente desconfiado me disse a frase num jantar que me espanta passados tantos meses ele diz Leandro ela está apaixonada por mim eu parei tomei um pouco de vinho e disse a ele você me conhece há mais de 20 anos eu te conheço se você me levar no seu avião para a ilha tomando champanhe naquela vila com toda certeza sem dúvida alguma eu me apaixono de corpo e alma por você e mais garantia a ele para estranhamento dele faço coisas que ela não faria de jeito nenhum o resto médico xilocaína mas o importante é que a paixão a paixão vai ocorrer o que eu estou dizendo aos senhores não é um julgamento moral eu não sou uma pessoa que julgue moralmente aos outros o que eu estou dizendo eu lembro do famoso rei da soja o lacê de morais que perto dos 80 desfilava em São Paulo com moças de 18 e um dia no faz ano uma repórter irritada ou invejosa da situação disse a ele o senhor não sabe que ela está com o senhor por interesse ele sábio disse a ela eu sou milionário uma de 70 anos também estaria comigo por interesse eu prefiro de 18 pronto prático ele sabe o que quer ela sabe o que quer cada um dá o que tem e é uma relação comercial das mais práticas não é um julgamento moral é um julgamento sobre consciência como é que alguém de fato não pode concluir que impressionando uma jovem interiorana com todas essas maravilhas ela não vai se encantar todos nos encantaríamos há pessoas que não dão bola nenhuma para dinheiro já ouvi falar delas a última morreu em Assis na Itália no século 13 chamava-se São Francisco nunca houve uma depois disso mas dizem que há pessoas que não é a menor bola para o dinheiro só olham como decoradores a beleza interior são pessoas superiores são pessoas mas o dinheiro impressiona quase todo mundo a consciência é para eu saber de fato o que eu quero quais são meus valores e nesse caso eu sinto que um defeito na maioria de nós homens é quando o foco na pessoa e foco na pessoa significa seres únicos e repetíveis usando uma palavra bonita em português com as suas idiosincrasias suas maneiras de ser suas psicologias seus afetos e desafetos se eu não tenho este olhar eu não consigo gerir pessoas o foco tem que ser nas pessoas porque o objetivo de toda empresa de toda escola de todo estado é a pessoa para isso a empresa pode ter a justa paga e um lucro adequado a esse esforço da pessoa mas o objetivo não é o lucro e o objetivo não é o estado o objetivo é a pessoa as pessoas tem que ter por objetivo esse contrato complexo entre o individual e o coletivo eu sou único e repetível eu sou um ser especial não pelas minhas virtudes mas apenas por ser e eu vivo numa coletividade que limita um pouco a minha existência esse equilíbrio essa gangorra entre individual e coletivo é fundamental ele é expressivo e eu como gestor tenho que levar em conta isso de novo voltar a mesma ideia debate sobre valores e resultados eu não constituo uma empresa eu não tenho uma administração eu não sou um gerenciador de pessoas porque existe uma empresa mas a empresa existe por causa das pessoas de novo resultado e valores que nós já tocamos para enfatizar essa ideia e de novo a consciência didaticamente volta essas duas ideias para que que eu trabalho diariamente a não ser para a felicidade minha e das pessoas que me são caras isto tem que ser presente este foco um foco único e geral que administra as pessoas um foco especial que entenda a individualidade quem não entende o ser humano individualmente com as suas oscilações não é apto a gerenciar grupos e pessoas não é apto a fazer este modelo que supera uma ideia antiga de gestão em que o líder é alguém afastado que conduz um grupo amorfo sem forma que arrasta esse grupo para frente este é um modelo de gestão autoritária de um chefe que nos RHs que se chamavam departamento pessoal só entendia de leis horários e justa causa essa concepção tem que ser ultrapassada esse modelo antigo de gestão hoje dá a ideia comum de que tudo que eu faço em família ou no trabalho é para o aperfeiçoamento pessoal que o ano que vem eu tenho que estar melhor do que este ano que as minhas experiências tem que agregar valor a minha existência e que ao encerrar a minha existência ela tenha sido um processo contínuo de aperfeiçoamento aquilo que os filósofos chamam de perfectibilidade eu tenho que melhorar perfectibilidade para a filosofia não existe essa síndrome de Gabriela eu nasci assim eu sou sempre assim Gabriela não existe isso em filosofia eu tenho que ser alvo do meu próprio aperfeiçoamento do meu próprio crescimento eu tenho que buscar o equilíbrio entre as forças como trabalho e família entre corpo e espírito aprendizado e relaxamento entre tensão produtiva e folga este equilíbrio é fundamental vida é administrada como bonsai e não como agronegócio vida é administrada folha a folha raiz a raiz esta é uma forma que não é poética ela é prática ela é absolutamente prática e não como agronegócio e não como agronegócio e não como agronegócio e não como agronegócio